Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais pedidos no nosso post de dúvidas sobre autismo lá do Instagram. Se você não me segue, entra lá e coloca arroba maíra gaiato. Nós fizemos um post essa semana perguntando quais são as suas dúvidas sobre autismo. E uma das coisas mais pedidas é para falar sobre seletividade alimentar. Mães preocupadas com seus filhos que não comem ou que tem uma restrição importante, só comem alimentos de determinada cor ou só comem alimentos com determinada textura e sabor. Ou só comem um alimento na vida, às vezes só comem arroz, só comem macarrão. É super comum e super frequente isso acontecer em crianças com autismo. Crianças com autismo têm dificuldade em duas áreas que impactam nesse problema, nessa questão. Tem dificuldade de alterações sensoriais. Todas as entradas de estímulos no nosso cérebro vêm pelas nossas vias sensoriais. Audição, paladar, visão, pró-percepção, alguns canais sensoriais. E crianças com autismo, por critério diagnóstico, têm alterações dessas percepções, alterações dessas sensações, em como elas são processadas no cérebro. Já é um critério diagnóstico alterações sensoriais. Uma outra questão que impacta muito a criança com autismo nesse ponto é a dificuldade de flexibilidade mental. Dificuldade de flexibilidade é quando a criança não aceita coisas novas. Quando a criança aprende e introjeta uma informação de determinada maneira, isso vira um tema para ela, vira uma regra para ela. E ela gosta sempre de repetir e reproduzir as coisas do mesmo jeito. Na África, nós vimos muita dificuldade das crianças comerem alimentos sólidos, porque por hábito eles têm um costume de fazer alimentos pastosos durante os primeiros anos de vida da criança. E depois, para fazer a transição entre o pastoso e o sólido com 3 anos de idade, as mães têm muita dificuldade, porque a criança com autismo entende que o certo é a comida ser daquela maneira. E eles querem repetir o padrão. Criança com autismo gosta de padrão. Então, essa é uma dificuldade muito recorrente. Como que a gente trata e como é que a gente trabalha a restrição alimentar? Sempre junto com o médico sabendo os procedimentos, porque envolve uma questão biológica. E não tem essa história de deixar com fome, porque uma criança com autismo pode muito bem ter tanta dificuldade que não consegue comer, mesmo com fome. E é capaz de ficar dias e dias e ter problemas de saúde por causa disso. Nós precisamos de uma TO que faça integração sensorial e que meça quais são as dificuldades de entrada de sensações e estímulos nessa criança. Porque não adianta a gente forçar a comer uma coisa que é muito difícil para o cérebro dela organizar. Imagina a gente comer um alimento que está com um bolo de cabelo no meio. É mais ou menos isso que uma criança autista pode sentir quando ela está comendo uma coisa que o cérebro dela rejeita, que ela não consegue. Então, não é para forçar. Nós precisamos de uma avaliação para ver quais são os estímulos e as sensações que são o melhor possível para esta criança. E precisamos de uma fono para ajudar na dessensibilização oral, se é que a pessoa tem questões com isso. E nós precisamos também de uma terapeuta comportamental para fazer aproximações sucessivas ao estímulo. O que é isso? Se a criança só come crocância e alimentos secos e não aceita nada úmido ou molhado, nós vamos colocando muito aos poucos um alimento que seja um pouco mais úmido, um pouco mais molhado dentro de uma parte muito maior seca. Se a criança só come pastoso, por exemplo, nós vamos muito colocar um grão de uma faísca de alguma coisa crocante no meio de um todo, de uma grande parte pastosa. E ao longo de semanas e meses, aumentando um pouquinho essa microporção para um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Até a gente ter uma quantidade que a criança tolere. Ou, por exemplo, alimentos que ela não consegue chegar nem perto. Eu já vi crianças autistas terem uma dificuldade de só de olhar para um alimento terem ânsia de vômito. Então, deixar esse alimento perto para ela se acostumar a ver, deixar ele ali, deixar ela passar e olhar para esse alimento. Depois, trazer o alimento para um pouco mais perto, depois um pouco mais perto, um pouco mais perto. Pedir para ela tocar. Isso ao longo de semanas. Depois, pedir para ela segurar, para ela descascar, para ela apertar. Depois, para encostar na pele, encostar no rosto, encostar na boca, encostar no lábio, encostar na língua. Muito devagarzinho. Para a gente fazer o que a gente chama de desensibilização sistemática. Então, é sempre um conjunto de procedimentos. Mas fica aí a dica para os pais e para os terapeutas. Um beijo, pessoal. Se você gostou, dá um joinha e compartilha. Porque pode ajudar outras pessoas que têm dificuldade com isso. Beijão.